Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Roma, na Itália, para acompanhar a coroação do Papa Francisco. A missa que marca o início do pontificado do novo Papa será nesta terça-feira. Hoje, a presidenta participou de alguns encontros bilaterais, entre eles com o presidente italiano, Giorgio Napolitano. O encontro foi realizado no Palácio Quirinale, um antigo palácio papal e atual residência oficial do presidente da Itália. É um dos símbolos do Estado italiano. O intercâmbio comercial Brasil-Itália vem crescendo desde 2003. Os principais produtos comprados pela Itália são máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, veículos, tratores e material plástico. Já os principais produtos vendidos ao Brasil são minérios, peles e couros, sementes e grãos, café, chá, mate e especiarias. E na madrugada desta terça-feira, horário de Brasília, a TV NBR transmite ao vivo a missa de início do pontificado do Papa Francisco. A celebração está marcada para 5h30 da manhã. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto